Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre duas coisas que eu adoro comida e finanças. Eu quero te ajudar a economizar na sua ida ao mercado, então se você gosta desse assunto e acha que eu vou te dar dicas boas, já deixa teu like, se inscreve no canal para não perder próximos vídeos sobre finanças, economias, como eu economizo para as minhas viagens, como eu economizo no meu dia a dia e tantas coisas que vocês gostam a respeito desse assunto. Bom, a minha primeira dica para você economizar no mercado e no quesito alimentação das suas despesas mensais é você sempre fazer uma lista, ter noção o que tem dentro da sua geladeira, o que tem dentro da sua dispensa, o que tem em casa de comida e o que realmente você precisa. Uma coisa que me ajuda muito e eu quero fazer um vídeo específico só sobre isso são os cardápios semanais. Fazendo um cardápio semanal eu sei exatamente o que eu preciso comprar para que eu tenha comida durante aquela semana, então eu já sei qual receita eu vou fazer, quanto de tal ingrediente eu vou precisar e se eu não tivesse em casa é só exatamente isso que eu vou comprar no mercado. Então listas e cardápios semanais me ajudam muito. Falando em cardápio semanal, eu acho que a compra, para que ela seja econômica, saudável e que você consuma até o fim, ela precisa ser semanal. Eu lembro que durante toda minha infância e adolescência os meus pais faziam compras de dois, três carrinhos assim e era uma vez no mês, então às vezes acabava tal coisa e a gente tinha que esperar o próximo mês e às vezes sobrava algumas coisas, mas esse era o hábito que eles tinham, sabe? Então às vezes acabava coisa estraindo fora, estragando porque a gente não usava tanto quanto eles tinham comprado, às vezes alguma coisa precisava ter comprado a mais mas acabava que, acabava antes porque acho que esse planejamento não era muito bem feito, então eu acho que a compra semanal ela, além disso, é muito mais saudável porque você pode comprar bastante alimento mais perecível como frutas, legumes, folhas e grãos e você economiza. Uma outra dica é pesquise muito, entenda qual é o supermercado mais barato da sua cidade, em qual dia ele está em promoção, por exemplo, no hortifruti, ou nos produtos de limpeza, ou na padaria, ou em ofertas especiais. Veja também se o seu mercado, o supermercado próximo de você tem algum cartão fidelidade, algum cartão de pontos ou de desconto, porque isso costuma não custar nada para fazer e você acumula pontos em todas essas compras e você pode trocar por alguns outros produtos, às vezes ganha descontos especiais só para quem tem um cartão de supermercado, então eu sempre faço isso porque isso me ajuda bastante. Às vezes o meu total teria dado 5, 6 reais a mais do que realmente deu, só por ter o cartão do supermercado. E uma dica ainda dentro desse lance de pesquisar bastante é que, às vezes, um produto de limpeza ou algo X que você compra sempre, toda semana ou todo mês, pode ser muito mais barato num lugar e outra coisa, nada a ver, mas que você também precisa, é mais barato em outro. Então, por exemplo, eu sei que na feira o quilo de todas as coisas são 2 reais, 2,25, 2 reais. Quando eu vou no supermercado e vejo algo com 1 quilo a menos de 2 reais, eu acabo comprando no supermercado porque eu sei que na feira tem aquele preço tabelado. Mas, se às vezes o tomate, por exemplo, está 3,60 no mercado, eu sei que na feira está 2, 2,25, então eu prefiro comprar na feira. Vocês estão entendendo? É legal você saber mais ou menos qual é o preço e o que compensa mais comprar em tal lugar. Tem um mercado atacadista aqui em Blumenau, onde os produtos de limpeza e quando você compra ingredientes em grande escala, né, como, por exemplo, eu preciso fazer um cachorro quente para 50 pessoas, eles vendem potes enormes de milho e aí você economiza muito mais do que comprando várias latinhas de milho. Essas coisas também são importantes de serem pesquisadas. Quando você tem esses eventos pontuais e não quer gastar muito, esses atacadistas, eles ajudam bastante. A próxima dica é para você ter um cuidado especial com aquelas promoções de leve 3, pague 2. Às vezes você não precisa de 3 produtos daquele e vai levar só porque está na promoção. Às vezes nem está com tanto desconto assim, você acaba levando, o produto acaba estragando, ficando fora da validade e o que acontece? Você joga dinheiro no lixo. Aquele dinheiro que você achava que estava economizando foi um dinheiro totalmente jogado fora. Então fique bem ligado nessas promoções de leve 2, pague 3, leve 5, pague 4. Eu acho que nem sempre compensa, depende muito do produto que você está levando, se você realmente vai usar e se a data de validade, por exemplo, tem bastante tempo até vencer. Sabia que você estando com fome e indo fazer compras, você costuma comprar mais? Sim, a fome aumenta o consumo, então principalmente quando a gente está lá perto da hora do almoço, essa não é a melhor hora para fazer supermercado. A melhor hora para fazer supermercado é logo depois do café da manhã, logo depois do almoço, logo depois de uma refeição, logo depois de você já ter ficado satisfeito. E aí você vai comprar com consciência, vai comprar realmente o que você precisa, seguindo aquela listinha que a gente falou no primeiro tópico. E a última dica, mas nem menos importante é, entenda qual é o seu gasto mensal ou semanal com comida, com alimentação. Eu já falei de uma planilha que eu faço com o meu pai todos os meses, na verdade meu pai me ensinou desde pequena e tal, que é uma planilha bem legal que vocês podem baixar. Eu vou deixar o link do vídeo aqui para vocês verem lá assistir o vídeo que ele explica certinho de como preencher essa planilha, como colocar os seus gastos, despesas recebidos lá nessa planilha. E aí você pode ter esse controle, então todas as vezes, toda semana, se eu vou na feira, se eu vou no mercado, se eu vou na loja de produtos naturais, tudo que tem a ver com alimentação de casa, que não seja fora, restaurante, lanchonete, padaria, eu anoto em um cantinho dessa tabela. E eu tenho uma base dos últimos 18, 20 meses, sei lá, desde que eu me conheço por gente que eu faço essa tabela. Então eu sei exatamente qual é a minha média de gastos por mês. Vamos supor que a sua média de gastos de alimentação seja 400 reais por mês. Então você tem uma noção de que o mês é formado, na maioria das vezes, por 4 semanas, você tem 100 reais por semana para gastar em mercado, em alimentação. Como a gente comentou anteriormente, fazer as compras semanais vão te proporcionar muito mais saúde, muito mais economia também. Então é bacana você dividir essa média que você tem de gastos com alimentação por 4 e aí usar esse valor por semana. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, se você acha que essas dicas foram importantes de alguma forma para você, te deu algum insight, tinha alguma coisa que eu falei, alguma informação que você não sabia, deixa o teu like, compartilha esse vídeo no WhatsApp, no Facebook, compartilha para todo mundo que você acha que vai gostar dessas dicas. Também não esquece de se inscrever no canal. Um beijo enorme, até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho